Sobram razões pra te agradecer Muito obrigado a Deus Que sua bondade em pé me susteu Muito obrigado, ó Pai Pois se por pouco, um momento só Deixasses de olhar pra mim Me guardar Eu estaria caído ao pó Mal sem cuidar de mim Só se o Senhor cuidar Por isso digo que é bastante Pra mim ter parte em Tua graça Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil Que sem Ti nada sou Nada sou Graças te dou Graças 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 te dou Pois isso tudo é graça Sim é Sobram razões pra te agradecer Muito obrigado a Deus Que sua bondade em pé me susteu Muito obrigado, ó Pai Pois se por pouco, um momento só Deixasses de olhar pra mim E guardar E guardar Eu estaria caído ao pó Mal sem cuidar de mim Só se o Senhor cuidar Só se o Senhor cuidar Por isso digo que é bastante Sente pra mim ter parte em Tua graça Pois sei de mim que sou fraco, frágil e vil Que sem Ti nada sou Que sem Ti nada sou Nada sou Nada sou Graças te dou Graças Graças te dou Pois isso tudo é graça Sim é Só é Sobram razões pra te agradecer